O que é que a PT ganha de um convite para o público, hein, galera? Você viu aí que o negócio de nada é difícil, mas eu acho que a Ana vai dar uma aliviada para a galera. Não, nós vamos conversar com a Ana, com o Tchê, o Tchê está muito em jogo duro hoje, viu, moleque? O Tchê está dificultando a vida da galera hoje para atuar com os mais cidades, hein, meu? O irmão tem que ligar para o povo, viu, moleque? Vamos passar com a Ana, com o Tchê, o Tchê está muito em jogo duro hoje, viu, moleque? Agora vai embora, vai ou não, vai eu porque o futebol não tem pensão, qualidade, qualidade. Que duro que a PT ganha de uma vez aqui, né?